Em 1971, na galeria da Impetur, que ficava na Côte da Boa Vista, e foi uma exposição muito ampla. Tinha poema processo, colagem, desenho, performance. Tinha de tudo um pouco. Foi uma retrospectiva de tudo que eu tinha feito até então. E teve um cortejo funerário num carro da Casa Batista, um carro da década de 30, eu acho, com pneus ainda sem câmera, que eu saí no cortejo desde da Casa Batista, na Rua da Conceição, pelo centro da cidade, com carros de vários amigos, pessoas acompanhando. Aí fez todo o percurso Pôr da Boa Vista, Dante Barreto, Rua Nova, Rua da Imperatriz, até chegar na galeria onde as pessoas, no convite, no Santinho, que eu tinha publicado nos jornais, e marcando uma missa na Universidade Católica do sétimo dia, e aí pedindo para as pessoas levarem uma rosa vermelha. E na subida, a galeria era no primeiro andar da Impetur, a empresa de turismo de Pernambuco. Quando eu fui subindo com o caixão, as pessoas começaram a jogar as rosas vermelhas, e quando entrou, tinha os cachiçais que foram montados como um velório normal. Então foi censurado a exposição, e no dia seguinte eu marquei o enterro da censura, fiz um caixão pequeno de anjo, eu não lembro se eu fiz, eu peguei na Casa Batista mesmo, e a gente fez o enterro da censura na Rua da Aurora, você tinha acesso ao rio ali, na Ponte Princesa Isabel, de lado ali, antes da Câmara do Vereador, e você tinha acesso, a gente cavou, levou uma pá, cavou e enterrou a censura ali. Então foi uma expulsão que foi censurada, e eu publiquei na Folha do Pernambuco, no dia 6, e está sendo postado no meu Instagram, obras daquela época, pelos 50 anos, está sendo postado. Durante uns 15 dias a gente vai colocar obras que foram censuradas, obras que eu estou refazendo, porque muita coisa se perdeu também naquela cheia que houve, em 74 eu acho, eu perdi muita coisa, obras, inclusive, a gente está exibindo filme, o fotograma do filme, um dos rolos eu perdi, que foi 16 milímetros, né, porque Braulio Pinho, ele tinha uma câmera de 16 milímetros, e a gente fez o filme, um dos rolos eu perdi, na cheia que deu na casa da minha mãe, ali na Graeme Pinto, não é graça, e eu perdi muita obra também, dessa da exposição eu perdi quase tudo, eu refiz, eu tenho poucas obras sobradas, e estou refazendo mais algumas, para expor, foi uma exposição assim, deu matéria, boa matéria, tinha um bom jornalista, muitos jornais criticaram, fizeram matéria contra, mas tinha boas matérias feitas por Ivan Maurício, Romero Fonseca, Luiz Arraes, Ricardo Noblar, na manchete, assim, teve uma cobertura bastante boa com matéria de primeira página e tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.